Passar troco para o cliente Nessa hora de passar troco é onde a maioria dos operadores e operadoras iniciantes se enrolam Na hora que você tem que voltar troco para o cliente Aí bate o nervosismo e aí é onde acontece Lá no final a quebra de caixa Quando passar troco tanto para baixo, faltando Tanto para cima também De qualquer forma é quebra de caixa Então para você evitar isso Você vai precisar manter os três pilares Que a gente já trouxe diversas vezes aqui no canal Que é a organização, agilidade e foco Quando você tem a organização Quando você tem a agilidade e o foco Automaticamente você vai ter outros pilares Como por exemplo a calma, a paciência Para você poder executar a operação De uma maneira mais tranquila possível Então a recomendação que eu passo É sempre você estar olhando para o monitor Ao mesmo tempo que você está operando Você está conversando com o cliente E você vai lá abrir a gaveta Passar o troco Mas você sempre olha para o monitor Que ele vai te guiar Todo o sistema vai te mostrar exatamente assim O que foi entregue 50 reais Quanto foi pago O valor da mercadoria É 19 reais e 44 centavos E o troco 30 reais e 56 centavos Aqui ficou fácil né 56 centavos Não existe mais um centavo Então você vai entregar 55 centavos Para o cliente Aí ficou de boa Que você poder fazer isso Mas vamos supor que aqui fosse 58 centavos Desce 30 reais e 58 centavos E aí Quanto você entrega para o teu cliente A gente já trouxe lindica E já temos aproximadamente Uns 3 vídeos aqui no canal Só te ajudando em relação a isso Nesse momento Você vai arredondar Aí vai ficar o teu critério 58 centavos Por exemplo Você Tanto faz Você arredondar para cima Você entrega os 30 reais e 60 centavos Ou arredondar para baixo E entregar os 30 reais e 55 centavos Porém Você tem que se ligar Então o seguinte O 58 está mais próximo de 60 Do que para 55 Acertou miserável Se dá 55 O cliente vai sentir Que ele vai dar aquela sensação De que ele está perdendo 3 centavos Quando você entrega 55 Quando você entrega 60 Ele vai ter aquela sensação Que está ganhando Porque ele vai imaginar Que você vai entregar os 55 Aí quando você entrega os 60 Aí você já ganha uma simpatia Com o teu cliente Aí você vai ficar Ao seu cargo Se você entrega os 55 Também Eu acho muito difícil O cliente fazer questão Por causa dos centavos Que ele acabou perdendo Ok? Então quando você se depara Com esses Com esses momentos Aqui Você vai fazer Essa questão do arredondamento Nesse caso aqui ficou fácil Você vai entregar os 55 Você vai só abater aqui Esse um centavo E entrega o cliente E aí você vai finalizar Perguntar Aí vai Nesse momento que você finaliza Vai sair o cupom O cupom fiscal Aí você Um vai ficar para você Questão de controle É claro E o outro você vai entregar Para o cliente E aí quando você finaliza aqui Vai iniciar uma nova venda Você vai entender aqui O cupom Esse cupom aqui Aí você vai imprimir lá Você não vai precisar Apertar imprimir Que a partir do momento Que você finaliza Já fica lá no sistema Já para você Imprimir automaticamente Tá? Aqui como a gente está fazendo Manual Aí manualmente E aí Ele mostra Se você quer imprimir Ou não Aí no caso aqui A gente sai Você sai Aí volta novamente Aqui ó Caixa livre E você vai iniciar Uma nova venda E aí a tua rotina Vai continuar Ok? Então essa foi a dica Da aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece Se inscreve nesse canal Deixa aquele like Tamo junto E até o próximo vídeo